Em todas as formações, se a gente pega uma curso de administração, eu fiz, por exemplo, fisioterapia depois da administração, mas eu vi que muitas pessoas que se formaram não tiveram sucesso por N motivos, questões de perfil, em todas as atividades, em todas as áreas. Então eu observo que alguns deslancharam, outros estão ainda patinando um pouco, mas isso é normal, principalmente dentro desse mercado, porque é uma das atividades das profissões mais difíceis, ela é uma das mais atrativas, que acredito que existe, mas é difícil, não é fácil. Eu sempre falei isso desde o início, eu nunca fiz promessa milagrosa, eu nunca falei que vocês vão fazer um curso e vocês vão sair ganhando, pode largar o emprego, abandona o emprego, sai do serviço e você vai sobreviver disso. Não. É possível ganhar dinheiro com o mercado? É. É claro que existe um percentual pequeno que se dedica, tem o perfil, consegue desenvolver as habilidades necessárias, que consegue sim. Então a gente tem já vários exemplos aí dentro do próprio grupo, sexta-feira a gente teve a Claudineia, que está em uma mesa proprietária, que relatou o trajeto dela, as dificuldades, como que ela trabalha ali dentro da mesa. E tem outros também, outras pessoas, eu conheço alguns que não fazem parte do projeto, não estão ali, mas também estão trabalhando, ou capital próprio, ou de terceiros, ou em mesa também, eu tenho acompanhado. Então, cara, é possível, isso não é algo surreal, eu mostrei para lá, foi na sexta, o evento que nós tivemos lá, antes de iniciar eu mostrei para vocês, até pedi para o Vitor tirar da gravação ali, que eu mostrei abrir algumas contas, porque isso eu não quero que caia na internet, que é algo particular, mas como vocês são alunos, é um grupo fechado, eu acabei mostrando. Para mostrar, até para motivar, eu falo, pô, é possível, você tem ali as retiradas mensais, você tem uma evolução de contas, você tem, ou seja, é real, o negócio é real, é difícil, é difícil, depende de quem? Cara, 90% da pessoa, é de dedicação, como qualquer outra atividade, é do perfil, eu basto bastante nessa técnica de perfil, cara, porque é fundamental ter um perfil, então, foi até legal, que eu fiz uma pergunta, eu estiguei a Claudinei no dia lá da sala, porque, eu falei, Claudinei, cara, por que que a hora que você estava na sua conta, na sua conta pessoal, o seu desempenho não é o mesmo, que ela falou que o desempenho dela era muito superior, e ela acabava fazendo estrago na conta dela, que o desempenho que ela está tendo na mesa proprietária, por que, ela falou? Cara, porque ela não tem aquele efeito, né, o psicológico, primeiro o efeito psicológico ali, e o mais importante, né, ela tem metas de perda, e ela tem que seguir a risca, né, perdeu, não lembro, era 200, né, na semana, ou no dia, ela tinha que parar, ou seja, na conta pessoal, eu não tenho isso, cara, quem manda sou eu, né, isso é um erro, porque você tem que ter, quando a gente faz o trade plan, porque ninguém dá valor para o trade plan, né, quem é que, quem é que dá valor para o trade plan, ou melhor não, segue a risco o trade plan, um, seja sincero, dois, duas pessoas, ó, dentro do, quer dizer, e por que que ela está tendo sucesso na mesa, e não teve sucesso na conta, foi obrigada a seguir esse, esse plano de negócio, e nós não seguimos isso, né, nós não temos, não, o dinheiro é meu, pô, eu perdi, minha meta era perder 200, não sabe o que eu vou fazer agora? Eu não vou fechar o bloco, né, que foram 15 dias, 30 dias, a gente vai discutir isso em gerenciamento, mas eu vou, eu vou recuperar esses 200, aí a pessoa tenta recuperar, o que que acontece? Aí aumenta o buraco, de 200 vai para 600, porque, ah, mas por que que triplicou? Porque ele entrou mais pesado, porque ele quer recuperar rápido e com um curto espaço de tempo, tempo, para ficar psicologicamente aliviado, aí de 600, putz, não, não, mas agora a próxima vai, aí vai para mil e pouco, aí dependendo da conta, né, aí já, o buraco já está feito, o estrago está feito, então, pessoal, é importante ter perfil, e quando eu falo de perfil, seguindo esse exemplo, cara, o perfil de seguir regras, deixando, cara, eu não consigo seguir regras, cara, então você não tem perfil para ser trader, né, cara, eu não consigo, né, ou seja, eu vou conseguir se eu tiver algo me cobrando, pô, então você não tem perfil para gerenciar seu dinheiro, você vai ter perfil, então, para trabalhar numa mesa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma